Um homem chega passando mal à porta de um hospital na Inglaterra. O nome dele é Cal Cope. Em poucos minutos ele estará morto após um ataque no coração. Mas talvez a morte pudesse ter sido evitada por este outro homem de branco. Matt Geary era um paramédico que trabalhava no local. Matt, como você vê no vídeo, simplesmente não deu atendimento adequado à Cope. As imagens são de 2012, mas só foram reveladas pela polícia agora. Ele vai e volta, mas sequer examina o homem caído no chão. Pela negligência, Matt Geary foi condenado a oito meses de prisão por uma corte em Birmingham. Aí você vê Geary novamente passando com as mãos no bolso ao lado do homem que sofreu infarto. Um lugar para a Cope. Então, eu vou explicar lá em cima. Um lugar para a Cope. É, mas eu vou explicar lá em cima. Obrigado.